A Unidade Básica de Saúde do bairro Mutirão é a décima UBS a funcionar com horário estendido, sendo que no sábado e no domingo o atendimento vai das 8 às 14 horas. Estão sendo ofertados todos os serviços oferecidos durante a semana, inclusive os casos suspeitos de covid-19 estão sendo atendidos com oferecimento de medicação para o paciente. Se for os casos leves, ele vai ser atendido aqui, a gente vai estar passando a medicação em todas as UBS e receber o kit. Se no caso a pessoa vir com os sintomas e tiver grave, sim, ele vai ser direcionado à luta. Que atendimento as pessoas vão ter acesso? O atendimento médico, que eles têm geralmente durante a semana já, e a questão do pré-natal também, que tem gente que não consegue fazer, acho que muitas das mães não conseguem fazer durante a semana, vai poder ter a possibilidade de fazer durante o sábado e o domingo. Já na UBS do bairro Antenor Viana, além do atendimento nos finais de semana, das 8 às 14 horas, no sábado e no domingo, tem também o atendimento noturno, de segunda a sexta-feira. Vai diminuir o fluxo de pessoas durante o dia e à noite fica melhor, porque muita gente trabalha e não tem condição, tem aquele lance de ter que pedir o atestado e tal, então vai ser ótimo. Ele trabalha durante o dia e às vezes marca uma consulta e não dá para ele vir até a consulta, é impossibilitado, e à noite ele tem mais chance de vir, estar se cuidando, principalmente o homem, o homem mais difícil de se cuidar. Ao todo, o município deve oferecer 13 unidades básicas de saúde por meio do programa Saúde na Hora. O município foi habilitado com 13 unidades no programa Saúde na Hora e nós já conseguimos entregar para a população de Caxias ao BES número 10. Então a comunidade está recebendo mais esse serviço e essa facilidade de acesso ao sábado de semana. E dessas 13, nós estamos estudando os territórios e verificando qual unidade abrir durante a noite e qual aos finais de semana. Nós temos hoje em funcionamento 8 no turno da noite e 2 aos finais de semana, que é o mutirão e o antenovião.